É isso aí galera, quinta-feira estamos aqui na São Paulo, paraquedismo, tem mais um maluco aqui, o equipado, o Samuel, fala aí Samuel, e aí meu brother, e aí tranquilão, beleza, e aí de quem faz essa ideia de jogar do avião sul, ou o rapaz da gente colocou nessa roubada? Eu acho que mais mim, eu senti vontade, aí a gente se encontrou, cruzou os pensamentos aí, vamos lá se jogar no avião, tá sabendo que essa aventura começa lá em 5 minutos agora, né, vamos pra lá, vamos curtir essa aventura aí, bora, show de bola, me vem na sua frente, sou o Rico, você e seu paparazzi aí, beleza, valeu moleque, é nóis, tamo junto, até daqui a pouquinho, nice. I can see, I would be, just another sad junkie, mindless freak, losing sleep, dying slowly, dying slowly. E aí mano, como é que tá esse passeio aí? E aí na olhadinha final de tiro, metade caminha agora eu sei tudo, beleza? Vamos lá pra cima, beleza? Pra ver que essa cama tinha ligada, que a porta vai tá aberta, é brincadeira ficar bem, né, partiu? Partiu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala aí, meu brother. Dá a mão aí, vamos levantar. Olha lá como é que foi essa aventura. E aí? Recomenda. Melhor sensação da minha vida. Tem como explicar? Não tem. Só senti. Show de bola pra dentro do salto. Bem-vindo a São Paulo pra cá. Isso aí, galera, faz igual. Vem pra cá. É nóis. Tamo junto. Valeu. 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 Salve, salve, galera. Estamos aqui na São Paulo paraquedismo. Vamos realizar mais um salto duplo. Eu sou o instrutor Christian. Meu próximo aluno é o Samuel. Vamos conhecê-lo? Samuel? E aí, garoto? Beleza? Muito prazer. Meu nome é Christian. Será o instrutor que vai saltar contigo aí, beleza? Beleza. Primeira vez? Primeira vez. Tô vendo que você já tá prontinho aí já? Prontíssimo. Treinou direitinho? Porra. Então diz pra esse pessoal que tá te assistindo no sofá ali, ó. De onde você tirou essa ideia maluca aí de saltar de paraquedas, cara? Cara, eu sempre tive vontade de saltar de paraquedas, só que faltava um dinheirinho e faltava tempo. Agora eu tive tempo, arranjei um cara doido igual eu, meu amigo Pedro, que veio com o Lube. A gente, ele falou assim, vamos pular? Eu falei, mano, bora. Chegou a hora então, vamos lá? Chegou a hora. Bora? É isso aí, garoto. Valeu. Chegou a hora. E aí, Pedrinho, preparado? Não é preparado não, papai. Não é preparado aqui, ó. E aí, Nê? Oi, Pedrinho. É nóis. Partiu? Partiu, garoto. Quantos pedras? Doze. Beleza? Beleza. Tudo tranquilo aí? Tô começando a ficar. Tá curtindo o passeio, hein? Demais. É alto, hein? Caramba. Muito alto, né? Muito alto, muito alto. Caramba, te avisaram, estamos na metade do caminho. Eu acho que é bom, né? Pelo menos dá mais de tudo o que é. E vamos subir, então. Vamos embora. Volta pra subir. E aí, tá devagarzinho. E aí, tá devagarzinho. Música E aí, beleza? Mano, que sensação única, velho. Você é louco. Seguinte, ó. Usa as duas mãos e abaixa o óculos no pescoço, igual você estava dentro do avião. Já vou dar uma virada rápida. Não, pra baixo. E aí, velho. E aí, fala pra galera aí como é que foi a queda livre, velho. Mano, é a melhor sensação da vida, velho. E aí, é pauleira ou não é? Pauleira. E como é que foi ver o maluco lá em queda livre junto pra gente? Pauleira, mano. Show, né? Você é louco. Fala bem, moleque. Seguinte, ó. Vou trabalhar um pouquinho aqui e já volto pra lá ser, tá bom? Valeu, velho. Falou, sabu. Certeza, hein? Certeza? Absoluta, velho. Quem tá dirigindo pra queda é você mesmo? Sou eu, mano. Eu não acredito. Vamos ver, abaixa bem a mão direita aí, com força. Abaixa bem. Abaixa e segura. Segura. Aí, ó. Aí, ó. Parabéns, garoto. É, dói. E aí, garoto? Fala pra galera aí como é que foi esse negócio de soltar de paraquedas, cara. E aí? Sensação útil. Valeu a pena? Valeu. Superou a expectativa, né? É louco. Eu vejo. Recomenda? Recomenda. Gostou de dividir o paraquedas? Só estando lá em cima pra sentir. Gostou de dividir o paraquedas? Gostei. Legal, né? Parabéns, Daniel. Obrigado. Valeu. Uh! Segui.